Amanhã você também vai compartilhar e colocar quatro números, eu vou tirar só dois do Globo. A chance aumentou bastante, vocês têm que ficar pra nós, hein? Aumentou demais. Vambora? Então deixa eu virar aqui. Agradecer a Deus, agradecer a equipe aqui que me ajudou bastante demais, como sempre. E agradecer você aí do outro lado, meu telespectador querido. Que Deus esteja com você, forte abraço, não se esqueça a tarde tem o Ender Silva, o Ender Silva, o Ender Dias, comandando o SBT Comunidade 2ª edição. E amanhã você tem o Vitor Santos. Tchau, até mais.